Recentemente eu tentei derrotar o Drawned Lugia, que é o boss mais forte do Minecraft Pixelmon. Porém eu acabei não conseguindo e voltei pro mundo normal. Mas hoje eu vou ter minha vingança. Mais um episódio de Minecraft Pixelmon começando. O mapa que eu já completei a Pokédex e eu estou aqui jogando pra zerar o Pixelmon. Eu quero completar todas as conquistas, pegar o máximo de Shines possível e fazer tudo que o Pixelmon nos permite, beleza? E como vocês podem ver, galera, eu estou ficando muito tempo parado aqui na vila desde o último vídeo. Porque eu tentei derrotar o Drawned Lugia e não consegui. Mas hoje a gente vai obter nossa vingança aqui. A quest já está brilhando, cara. Eu estou ficando muito tempo parado aqui. Eu tive que desfazer da quest que a gente tinha, né? A gente tinha a quest infinita, né? Porque a gente não conseguiu derrotar o Drawned Lugia e meio que ele ficou pendente pra gente fazer. Então eu cliquei em Abandon e cliquei em Insert pra apagar a quest, né? Mas hoje a gente vai ter a opção de voltar lá e derrotar ele. Temos um pequeno problema, pessoal. Se eu abrir meu inventário, vocês vão ver que eu só tenho duas poções de respiração aquática, que dão 16 minutos. E da última vez, galera, eu gastei exatos 30 minutos para matar todos os pokémons. Eu não sei quantos ele vai me pedir pra derrotar, mas, cara, vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu vou levar aqui balde, ó. Balde... Mano, existem algumas formas de a gente respirar lá na dimensão Drawned. E uma delas é fazendo porta. Então eu vou pegar o máximo de madeira possível aqui, cara, pra fazer muita porta e ficar com respiração infinita caso as poções acabarem. Então, 52 portas, mano. É mais do que o suficiente pra respirar lá, viu? É mais do que o suficiente mesmo. Agora vamos pegar um pouco de madeira. Agora a gente tem um pouquinho de bloco lá, né? Pra caso a gente precisar fazer algum malabarismo, alguma coisa lá. Luga adormece o mundo plano de água e é pra gente derrotar ele. Então vamos lá. 3, 2, 1. Cliquei, galera, e fui, mano. Ah, não. Ah, não. É essa daqui, né? É essa daqui. É, exato. É essa daqui, galera. 3, 2, 1. Vai. Vamos na dimensão Drawned. Pera, não toma ainda. Tá lá, tá carregando. Agora sim a gente tá na dimensão Drawned, pessoal. Nossa, eu lembrei de uma coisa, pessoal. Se a gente não tiver respiração aquática, a gente não vai enxergar nada. Olha isso aqui. Eu tô vendo a mesma coisa que vocês. Nada, praticamente. Então a gente vai ter que tomar poção, mano. É, vamos ter que tomar poção. Não teve como. Ih, nossa, galera. Eu acho que eu tô arrependido de ter vindo pra cá sem poção, viu? A gente vai ter pouco tempo pra fazer essa quest. E quantos pokémons, Drawned? São 32 pokémons. Tá, a gente precisa matar 32 pokémons muito rápido, gente. Cara, olha o pesadelo começando. Não, não vai dar tudo certo, galera. Vamos apertar F3B pra gente ver a hitbox dos pokémons. A gente tem que matar 32 pokémons, mano. Em poucos... Em 16 minutos, cara. A gente tem 16 minutos pra matar 32 pokémons, velho. Ah, velho. Mano, eu tô realmente um pouco preocupado agora. Não tô fingindo pra vocês, não. Eu tô realmente preocupado, mano. Derrotamos o nosso primeiro pokémons. Faltam 30 e 1. Faltam 31 ainda. Matamos o segundo. Matamos o terceiro. Quarto. Quinto. Nossa, galera, tem um boss aqui. Eu acho que conta, né? Derrotar boss conta pra fazer a quest. Então já vamos derrotar ele aqui, ó. Já até perdi a contagem, mano. Eu droppei um Trout Spray. E a gente tem aí 3 minutos, galera. 3 minutos mais 8 minutos de respiração. Mas eu acho, cara, uma coisa. Se eu ficar escondido aqui na porta, vai ficar escuro, mano. Vai ficar escuro, não. Vai ficar claro. Vamos até testar, ó. Eu tô aqui, né? Beleza, eu tô aqui. Então se eu fazer essa gambiarra aqui, galera. Aqui, ó. Ah, ó. Dá pra enxergar sim, galera. Tá. É pouco ruim, né? Enxergar desse jeito aqui. Mas no pior dos casos, dá pra gente dê um jeitinho de enxergar sim, beleza? Tá. A gente aqui falta 26 ainda, galera. Ferrou, cara. Derrota o sétimo. Oitavo. Nono. Décimo, galera. Décimo primeiro. E meus assos morreram. Eu tenho healer? Tá, eu tenho healer, pessoal. Tá. Nossa, que susto, cara. Esse assos nosso não pode morrer de jeito nenhum. Aí, tá, mano. Pera, eu preciso matar esse daqui. Pera, mata. Ai. Aí, acertei. Ufa, boa. Mata mais um. E, mano, a gente tá conseguindo fazer uma sequência muito boa, tá? Ó, se a gente mata esse Cleidon aqui, a gente vai ter feito uma sequência... Nossa, vamos, galera. A gente fez uma sequência avassaladora aqui de pokémons, dronies mortos, hein, velho? Faltando quantos aqui? De dronies. Falta 10... Mano, e ainda falta 1 minuto, cara. Novamente, cara. Eu expliquei isso no último vídeo que eu vim aqui na dronies, mas se você não sabe pra que eu tô matando esses pokémons, gente, é pra completar a quest. Quando eu completar aqui esses 18 pokémons, o dronies lugia vai aparecer, beleza? Eu vou ter que tomar poção, pessoal. Não tem escapatória. Vou ter que tomar, galera. Não tem jeito. Tomei, galera. Tomei a poção. Então a gente tem 7 minutos pra derrotar o dronies lugia. A gente falta quantos pokémons? The dronies... Mano, 17 pokémons. Gente, falta 17 pokémons. A gente vai ter que matar 17 pokémons em 7 minutos. Senão a gente vai perder de novo a missão. Beleza, galera. Curei o Zassian. E agora a gente precisa vir correndo aqui, mano. Deve tá faltando uns 12 agora que esse Pikachu que eu derrotei. Eu vou até olhar. The dronies... Falta 12, exato. Eu acho, mano, que eu vou voltar pro mundo normal, fazer umas duas poções de respiração e voltar pra cá, mano. Porque as quests, elas estão aparecendo. Então é o mais inteligente a se fazer, mano. Porque é muito perigoso eu ficar aqui, morrer e ter chance de perder meus itens. Porque eu nunca morri aqui no Drowned. E como eu criei meu mapa já tem mais de um ano, eu não sei se tem Keep Inventory aqui onde a gente tá, tá? Então eu acho que o mais inteligente a se fazer é sim voltar pro mundo normal, fazer as poções e voltar pra cá, tá? Faltou um minuto, exatamente, galera. Não vai dar, mano. Vamos só voltar pro mundo normal. É só a gente começar a subir infinito aqui, ó. Uma hora a gente vai voltar pro mundo normal, cara. Infelizmente não deu. Eu já tinha que ter feito isso desde o início. Eu vou dar teleporte em 3, 2... É, já dei o teleporte, galera. Infelizmente não deu pra gente, cara. Mas não, não fiquem... Ó, a gente voltou pra caverna, caraca. Mas não fiquem tristes, porque a gente vai fazer isso em um estalar de dedos. Se liga. Pra gente voltar pra lá, pessoal, é só a gente colocar fungo do Nedra aqui no nosso stand de poções até virar poções fermentadas. E agora a gente coloca o Baiacu. E olha que beleza, mano. Aparentemente as nossas berries de shine tão crescendo, é. Pra quem anda acompanhando aqui os vídeos regularmente, sabe que eu quero pegar muito shine. E pra isso a gente precisa de muita berry. Então a gente já tá plantando aqui algumas, ó. E ó, elas já tão dando frutos. Olha que bacana. Agora que ficou pronto, a gente adiciona redstone. Pra ela virar de 3 minutos pra 8 minutos. Exatamente. De 3 aí pra 8. E agora, mano, existe uma pergunta que provavelmente você tá fazendo aí na sua casa. Mas Yuri, por que que você não fez as poções antes de ir pra lá, pra você já ir direto, pegar o Drone de Lug e sair feliz de boa? Caramba, porque eu sou teimoso. Não tenho outra explicação, mano. A gente só podia ter feito essas poções antes e não ter que ir voltado pra cá, né? Mas agora que a gente já tem. E agora sim, a gente vai ter um desafio de verdade, cara. Que é ficar parado esperando a Quest V. Pra onde que é essa vila, mano? Vila Aceitável. Tá 11 mil metros daqui, galera. É, a gente vai ter que esperar um pouco, viu, mano? Quando eu chegar lá, eu volto. Chegamos na Vila Aceitável, galera. É aqui que eu vou ter que ficar nos meus próximos minutos, né? Temos aqui agora poções, então a gente não vai dar mole. E, mano, vambora, porque detalhe. Se a gente derrotar o Drone de Lug, a gente vai ganhar, além do Olho do Lug, que é o item mais raro, a gente vai ganhar uma Alcrim de Halloween, ó. A gente tem aqui várias Alcrims. A gente já tem a de Menta, Strawberry e a de Love Matcha. E a gente vai ter a de Pumpkin, né? Que é a de Abóbora do Halloween, galera. Isso é muito bom. É verdade, cara. Vamos conferir se a gente tem espaço no PC, né? Olha o perigo, cara. A gente tem pouquinho espaço aqui no PC, porque a gente completou a Pokédex, né? A gente tem alguns eggs aqui, ó. Nossa, a gente tem muita executa. Vamos jogar isso aqui fora um pouquinho, mano? Que a gente não precisa de tanto executor, não. Que executor que nada, galera. Estamos aqui em outro dia já. Eu acho que dá pra perceber pela minha voz. É, esse aqui é outro dia. E eu tô deixando meu PC ligado, cara. Tanto que tinha um Entei ali agora há pouco, mano. Cadê o Entei? Tinha um Entei aqui agora há pouco. Mas conseguimos, galera. Conseguimos encontrar a Quest. Eu acordei agora, então eu tô vendo a Quest aqui. Não sei quando ela apareceu. Mas é a única Quest que tem pra gente pegar. Que é de ir pro mundo plano de água, exato. A gente vai pra lá. Então vamos só pegar um pouquinho de bloquantes, cara. Porque a gente vai ter a segunda tentativa de derrotar o Drone de Lúgia. E conseguir a Ocrim diferenciada, cara. Será que a gente vai conseguir, cara? Aproveitando que eu tô pegando madeira aqui, cara. Bora se inscrever no canal e chegar em 100 mil inscritos. A gente tá quase. 40% da meta foi concluída. Muito obrigado pelos 40 mil inscritos. E agora a meta é 100, galera. Vambora pros 100 mil inscritos, cara. Vambora. Tô no mundo de água. Agora não tem mais escapatória. Eu só volto daqui com o Drone de Lúgia morto, galera. Sim, eu só volto daqui quando o Drone de Lúgia estiver morto. Vamos limpar meu inventário, galera. Faltam aqui exatamente 10 Drone de Pokémons pra gente derrotar. Ô, tem um... Mano, esse Gyarod zombie aqui eu quero capturar, viu, mano? Agora que a gente tem muito tempo aqui pra... De respiração. Eu quero capturar esse... Ruim que eles é... Eles voam muito rápido, galera. Eles nadam muito rápido. O Drone de Gyarods é muito da hora, cara. Queria eu ter um, mano. Matando esse Illuminium faltam nove Pokémons. Agora faltam oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Chegamos no três, galera. Faltam literalmente agora... De Drone, faltam três. Exato. Três Pokémons, mano. E a gente tá fazendo rapidinho, olha. A gente tá faltando quatro minutos ainda. A gente matou, então, sete Pokémons em quatro minutos, velho. É uma média muito boa. Mas se você tá assistindo até aqui, a gente consegue bater mil likes nesse vídeo, mano? Por favorzinho, a gente consegue, ó. Tamo no dia 899. A gente vai terminar esse vídeo no dia... Ó, tem Kingdra também. A gente vai terminar esse vídeo no dia 900, mano. Dia 900 no Pixelmon? Não. É pra qualquer um, hein? 900 dias sobrevividos é muita coisa, pessoal. Deixa muito like aí e bora. Agora eu acertei. Faltam dois, pessoal. Agora falta um. E o próximo Pokémon... É um, né? Se você tá conferindo, exato, galera. O próximo Pokémon que eu matar já vai spawnar o Drone de Lugia. Eu vou começar de Zapdos, mano. Pra dar Max Lighting nele, velho. Mas esse Remoride aqui, galera... Eu matando ele... Tá valendo. Vamos ver. Cara, não tem mais volta. Matei. E o Lugia pra spawnar. Vamos ver. Ih, não. Espanou! Espanou, 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 espanou. Entrei em batalha com ele. Tá, ó. A gente tem que matar ele rápido. Eu tô caindo, galera. Vocês perceberam que eu tô caindo? Ah, eu não tô caindo, não. Dessa vez eu não vou cair, galera. E pera que ele me deu um crítico. Tá, mas eu não tô caindo, galera. Eu tô suave aqui. Vocês estão vendo? Ok. Eu tô suave. Nossa, vou conseguir dar Tox aqui nele. Boa, demos Tox, galera. Tá, tá garantido, mano. É questão de tempo pra eu matar. Vai acabar. O Drone de Lugia vai ser derrotado. Acabou! Agora a gente completa a quest. A gente vai estar falando pra eu voltar pro NPC, ó. Dá o olho pro Pessoa Misteriosa. Aqui, galera. O olho do Lugia, mano. A gente pode pegar o Creamy ou o Olho de Lugia, galera. O que será que eu pego? O Creamy ou o Olho de Lugia? O Creamy ou o Olho de Lugia? Vamos subir aqui, mano. Vamos até conferir. É, vamos dar TP em 3, 2, 1. Damos TP, galera. Tamos chegando, pessoal. Vila Aceitável e chegamos. É pra ter um ponto de interrogar aqui. É esse aqui mesmo, galera. Mano, será que a gente vai perder o Olho de Lugia? Mano, é o item mais raro do Pixel 1, cara. Não, vamos ver se a gente vai perder. E toma. A verdade, calma. Eu preciso liberar um espaço, né? Pra gente ganhar o Creamy. Vamos guardar esses caras aqui. Deu o Olho de Lugia. E? Ah, eles spawnam, mano. Ah, you have a lock the drone and hold. Use the redenguito and keep it. Ah, a gente ganha o... A gente ganha o Drone de Hope. Só que eu acho que não tem como equipar, cara. Tenho quase certeza que não tem como equipar, não, mano. Será que tem como equipar? E a gente pegou o Olho Creamy de abóbora, como eu falei pra vocês. Vamos tentar capturar ela aqui? Aí, capturamos, galera. Boa. A Olho Creamy capturada. Ah, ele vai ficar assim pra sempre. E aí, a gente perdeu mesmo, galera. Vamos ver se o comando tá aqui, ó. É barra redengue. Vamos ver se a gente tem. O Drone de Hope. Nossa! Nossa, galera. Olha isso aqui. Funciona mesmo. Eu pensava que a gente não ia conseguir usar, mas funciona sim, mano. Olha aqui. Agora sim, a gente é o capitão do Pixel One, mano. Caraca, ó. Drone de Hope com o Olho do Luke, hein. E é por isso, cara, que apenas 1% das pessoas tem esse item, na moral. Tchau.